Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou experimentar tipos diferentes de Orel. Orel, como se fala aqui, Oreo, como se fala no Brasil, os tipos diferentes de Oreo que eu encontrei aqui em Portugal. Então a gente foi no supermercado grande daqui, de Matosinhos, que é o Alsham, e a gente pegou alguns Oreos diferentes, que eu vou mostrar pra vocês. Só que é o seguinte, por exemplo, assim, tem três tipos de Orel fina, tá? Mas eu só peguei um tipo que eu achei o mais diferentão de todos. Eu não peguei as mesmas categorias, assim, pra poder ser um vídeo mais dinâmico e mostrar o que realmente eu acho diferente. E no final deram oito tipos diferentes. E tem uma que eu tô louca pra experimentar, que é feita de uma coisa que eu adoro. E tem uma outra que eu tô achando que tá muito estranha, eu não sei se ela é diferente ou se só o pacote é diferente. Eu tô com medo de me surpreender por uma coisa ruim. Mas vamos lá, bora começar. Tem uma bolacha feita de mim, então. É uma coisa que eu adoro. E é que tem a coisa ruim. Não, não. É uma coisa que eu adoro. Eu vou começar por essa Oreo de Strawberry Cheesecake. Vamos ver essa de Strawberry Cheesecake. Ó, parece uma traquina de morango, né? Vamos ver. Gente, eu não sou muito de bolacha de morango, sabe? Eu sempre gostei, lá no Brasil, da bona de chocolate, bona de doce de leite, com a mais traquina de chocolate. Vamos ver. Hum! Esse é bom. Tem bem gostinho de bolacha de morango. Parece uma traquina de chocolate, né? Uma traquina de morango. Só que não me lembrou que a Oreo tem... É, o gosto da Oreo é diferente. O gosto da bolacha. Exatamente. O gosto da bolacha da Oreo é diferente. Como eu achei, é parecido com a da traquina, mas o gosto da bolacha é diferente. Mas não, mas eu achei essa, tipo... Não parecida com a da Oreo, mas parece parecida com a traquina de morango do que... Não, eu senti um gostinho bem diferente. Sentiu? Eu senti o gosto da bolacha Oreo mesmo. Aquele gostinho tradicional da bolacha. Mas é boa, eu como, assim, que é uma maravilha. Mano, não é a que eu escolheria, assim. Eu prefiro chocolate de outros sabores. A próxima que eu vou abrir é essa Burry Party. Que eu, tipo, não tenho nem ideia como é que ela vai ser. Porque parece que é só uma traquina normal. Eu vou falar traquina somente... Uma Oreo normal aqui, ó. Só que eu quero abrir essa, porque na próxima eu preciso de uma comparação. Então, vamos embora abrir essa. Será que não tem estalinho, será? Pois é, eu ficaria feliz se tivesse, porque eu adoro. Essas coisinhas aí no meio, parece que tem algum confetezinho dentro, mas não sei. Tô achando que talvez não tenha nada. Vamos ver. Essa é a Burry Party. Vamos ver. Tem uns coloridinhos diferentes nela. Vamos ver se é bom. Parece bem normal. Só tem esse colorido. Mas já tá igual. Parece igual. Agora vai ser bom, porque a próxima eu vou poder comparar com essa. Tanto num quesito quanto no outro. A próxima é essa aqui, ó. Double Cream. Teoricamente, essa Oreo vem no dobro de recheio. Então, vamos comparar uma córteca. Duas vezes creme. Mas a princípio é o mesmo tamanho. Quantos gramas tem aquela ali? Aqui. Essa aqui tem 185. Ah, vamos lá. Ainda gosto é a mesma, só mudou. Essa aqui é a Double Cream. Só que ela tá quebradinha aqui, ó. Eita. Ó. O recheio. Vamos comparar com a outra anterior. É, essa aqui parece que tá mirradinha mesmo, né? Ó a comparação. Essa aqui é a Double Cream. E essa daqui é a que tem as pintarolinhas. Pra mim, isso aqui é um recheio de verdade. Isso aqui nem é recheio pra começar. Pois é, tá muito mirradinho isso aqui, hein? Pra mim, um normal deveria ser igual a este. Aí um Double Cream deveria ser dois desses. Vamos comparar. Ó, essa aqui é uma Oreo normal, só que com super recheio. Só que ela tá toda com a comida, hein? Ó. Essa é a Oreo. Hum, hum, é boa. Eu achava que a Oreo normal era assim. Tipo, não achava que ela tinha menos recheio do que isso. Não, ela tem menos. Ela é mais fina. E agora essa daqui é a Bordet Pard. Essa aí é a Oreo normal. Uma Oreo normal é mais ou menos um recheio. Parece que essa daqui tem mais gosto de baunilha, parece. Eu sempre gosto muito igual. Hum. Tem gosto diferente. Não, é, eu queria que tá sentindo mais o gosto do recheio, porque tem mais. Esse aí tem menos, sente menos gosto e mais o gosto da bolacha. Mas o gosto é igual. Come só o creme pra você ver. Pode ser também. Quem já comeu a Oreo birthday party e me disse que tem alguma diferença. Eu acho que não tem problema, eu acho que não assisti igual. Agora vamos pra uma diferente. Ó, tipo essa daqui tinha de... Ah, olha, é o normal dessa daqui. Eu achei que não fazia tanto sentido. Eu queria mais ver essa diferente, que é sabor de coco. Que eu nunca tinha visto no Oreo. E normalmente eu adoro sabor de coco em qualquer coisa. Então eu acho que eu vou gostar. E ela é mais fina. Vamos ver se isso faz diferença. Essa é a caixinha, mais fina. Sabor coco. Vem quatro negocinho desse. Olha que fofinho. Ai, que fofinha as embalagens. Eu achei que ela era fina, tipo comprida. Olha como é que chama a nossa cabeça. Olha isso. Olha que fina. Eu não sei nem se eu vou conseguir tirar o recheio. Pra mostrar. O recheio é bem parecido com a da minha. E é bem fininho. Só a bolacha aqui é mais fina. Paguei. Olha, é muito fininha. A fininha não parece mais crocante. O gosto parece ficar um pouco diferente. Mas é que nem eu digo. É senti o coco. Ah, então. Eu senti o gosto diferente. Não gosto de coco. Não. Mas eu também não senti muito gosto de coco. E eu adoro gosto de coco. Eu senti gosto diferente da tradicional, mas não senti gosto de coco. Não é. Nem no fundo, assim. Nada de... Acho que o gosto da bolacha sobrepõe muito o gosto do recheio. Muito pouco gosto de coco. Vamos pra uma diferente. Mas eu acho que tem no Brasil essa daqui. Golden Orel. Eu nunca comi. Nem no Brasil. Então eu não tenho nem ideia do que esperar. Provavelmente é a bolachinha de baunilha. E o recheio é igual aos oreilles normal. Olha. Aparece a massinha de baunilha. E o recheio, vamos ver, normal de orelha. Não gostou? Não gostei. É que eu gosto das bolachinhas, assim. Eu não. Mais docinha. Eu gosto de bolachinha de chocolate. Eu gostei. Não é que bom. Então fica coisa pra ti que eu com mais outras. As outras sete. Gente. Vamos. Por umas coisas... É sério. É as três que eu mais espero experimentar agora. E que eu queria muito desde o início. Então. Qualquer uma que eu escolher vai ser muito top. Essa aqui é a peanut butter. Eu acho que eu tenho que dizer que a gente já comeu essa, né? E ela é muito boa. É bom imaginar. Eu lembro que eu amei. Eu também não me lembro exatamente o gosto dela, mas eu lembro que eu amei. Eu sei que a gente já comeu em algum momento da vida, mas não lembro. A gente dificilmente cobrou a bolacha também. É. É difícil. Gravando? Olha. Então a peanut butter. Vamos ver o recheio. Olha. É marronzinho. Olha. Então a peanut butter. Vamos ver o recheio. Olha. É marronzinho. Olha. Deixa eu parar aí. Hum. Cheirinho de peanut butter. Tá boa. Agora que depois de ter comido outras. Não é bom. Mais ou menos. Eu gosto. É boa se eu como, mas não é a minha primeira opção. Acho que quase todas as que são a minha primeira opção antes dessa. Ah, eu não pegaria de morango. Essa eu compraria com certeza. Eu gosto de tudo que vem com a manteiga de amendoim. Menos a manteiga de amendoim sozinha. Muito cica. Agora vamos pra essa daqui. Sério. Tomar uma gola de água vai ser o gosto dessa. Porque essa aí tem gosto muito forte. De manteiga de amendoim. Sério. Olha isso. Choco brownie flavor. Tem umas estrelinhas dos Estados Unidos aqui. O que quer dizer isso? Que lá todo mundo ama brownie. É isso. Vamos lá. Vamos experimentar de brownie. Que nós amamos brownie. Eu tô com expectativas muito altas. Vamos ver. Olha o que já vem. Cara comida. Olha, consegui. Parece um recheio de chocolate. Falta uma parte ali no meio. Não é? Não é? Enfriaram um canudo no meio. Vamos lá. Uma oréu com recheio de chocolate. Tem tudo pra eu gostar. Hum. Muito bom. Glória. Muito bom. Hum. Gostinho de infância. É, só se empate pra criança. Gostinho da infância. Eu amo bolacha de chocolate, então, pra mim, topzístima, topzísticas. Muito bom. Não, não. Essa, então, tu fica com aquela de coisa e eu fico com toda essa pra mim. Ok. Mas eu tô sem te devir. Bom, gente, essa daqui é uma que eu tava muito ansiosa pra experimentar, que é óbvio que ela parece maravilhosa, né? Só que o quê? Ela tem essa parte aqui também de chocolate preto. E eu preferi, óbvio, porque eu não gosto de chocolate branco. Mas na loja onde a gente cobrou, não tinha. Então, quem vai sair ganhando nessa vai ser ele, porque ele gosta de chocolate branco. Mas eu não podia deixar de trazer essa pra vocês, que essa realmente é diferente. E, se não me engano, eu lembro de ter visto essa no Brasil, mas era um valor exorbitante, assim, era uma coisa absurda. Era, tipo, 20 reais, sabe? E aqui, como vocês podem ver aí embaixo, é bem baratinho. Vamos lá ver. Banharas, o nome delas? Banharas. Banharas. Ah, Banharas. Ai, meu Deus, que burra. Banharas. 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 Eu quero muito uma de chocolate. Não tem graça isso. Banharas. Vamos abrir. Ai. Consigo. Tcharam. Olha. Se isso aqui fosse chocolate mesmo, ia ser uma loucura. É muito bom. Mas se fosse de chocolate, de verdade, seria melhor ainda. Eu gostei, mas não tanto quanto elas não mais. Ela tem gostei daquelas outras bolachinhas que a gente compra, que são redondinhas, assim, com um buraco no meio. Tipo, um donut. Cobertinhas, assim, embanhadas também. Ela tem a gente mesmo gostei daquelas bolachas. Não tem gosto da óleo. Ah, tá. Sei, aquelas rosquinhas com chocolate. Tá, qual é o teu veredito? Qual tu mais gostou? E traz ela aí pra mim. Hum. É que é difícil. Eu tô com essas duas aqui. Eu já gosto muito. Eu tô com um Double Firms. Por causa que, né, sente mais o gosto. Mas eu gosto da bolacha, né? Mistura as duas que é perfeito. Tá, o Gabi gostou... Ele gosta bastante dessa aqui, da Golden Orel. Que é gostinho de baunilha, né? Que tu gosta. E essa aqui é Double Firms, que ele gosta bastante por causa do pequenos recheio. Tá. E eu... Já sabe, né? Muito fácil. A de Peanut Butter, que eu gostei bastante. Mas a de Brownie, meus queridos. Olha. Até vou pegar mais uma aqui. Sério. Hum... Muito bom, né? Foi fim da infância. Muito bom. Como se eu não comesse, né? Um adolescente também e adulto. Bom, gente. Me conta aí quais desses sabores vocês gostam. Ou gostariam que tivesse aí no Brasil, por exemplo. E me conta aí se esse de Brownie tem aí no Brasil, que eu não sei. Além disso, se inscreva no canal. Deixa o like aqui embaixo. E me indiquem mais vídeos de comidas e coisas que vocês querem saber que tem de diferentes marcas. Diferentes tipos aqui em Portugal também. Tá bem? Muito obrigada e até a próxima. Tchau!